Estamos aqui com o nosso Golden Giga, só que a gente não é totalmente adulto, somos aqui um Sub-Giganotossauro, olha só, bonito! E estou aqui observando um Camarassauro muito aleatório, que tá lá, olha lá, olha aquele Camara, o cara tá atravessando, velho, tudo isso aqui. Será que ele vai conseguir chegar ao outro lado? Não sei. Olha aí, sério, é muito longe, olha a distância, é muito longa, muito mesmo, eu não sei se ele vai conseguir, mas tá tentando, ó, tá passando, tranquilo. O bom é que tipo, eu não tô com fome nem com sede, então estamos tranquilos aqui, podemos só passear mesmo, não precisamos caçar nada, pelo menos não por enquanto, vou ficar só observando ao redor. Vou me afastar, deixar aquele Camarassauro maluco lá, tentando atravessar, vou ir pra cá. Vou tentar encontrar algum outro Giganotossauro, eu me separei da minha família, até porque eu já tô aqui grandinho, já posso me virar tranquilamente, sem grandes dificuldades. Somos quase, quase totalmente adulto, falta bem pouquinho pra virar um Golden adultão, poderoso, mas por enquanto a gente tá de boa, né? Empolgante! Mas é bom a gente achar outros Giganotossauro até, diferentes da nossa família, pra gente começar a criar uma família nova, assim eu diria. Bem, vamos seguir pra cá, de repente a gente encontra algo mais pra frente. O Camara tá lá ainda? É, tá lá, ó. Não desistiu, menino. Tá tentando atravessar. Força aí, Camara, boa sorte. Enquanto isso, eu vou procurar o meu caminho. 20 minutos depois... Aqui na frente tem o Laguinho, eu utilizei o Faro anteriormente e consegui detectar. É bem aqui, ó. Eu também já tô escutando algum dinossauro, tem alguma coisa aqui na frente. Eu não sei direito o que que é. Deixa eu ver se eu consigo chegar bem camuflado aqui. O problema é que eu sou o Golden, né? Então, tipo, me camuflar é um problemão. Mas eu acho que aqui no meio do mato vai ficar de boa. Bora lá, é bem aqui na frente. Só deixa eu ter certeza. Vou utilizar o meu Faro novamente. Vamos lá. Eu só espero que esse bicho que esteja ali não me escute. Vai, 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 vai. Aí, ó. Viu? É bem aqui na frente. Ah, tá bem ali, ó. Ó. Ouviram? Eu não sei o que que é. Vamos lá, vamos ver. É aqui na frente, ó. Vamos na calma, na cautela. Por favor, que não seja um espino. Por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ali, ó. Ali, ó. É um Baryonyx. Ih, nossa. Esse lago é do Baryonyx, então. Será que só tem ele? Ou uma família gigante? Deixa eu ir mais pra cá pra ele não me ver. Olha, tá ali, ó. Tá no meio do lago. Tá tomando água. Eu vou chegar e mandar amizade. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ele parou e se virou. Que barulho é esse? Nossa, eu jurei que tinha escutado alguma coisa aqui do lado. Mandar mais uma amizade. Ih, ele tá em posição do e-bot. Eu acho que é porque eu também tô e aí, sei lá. Ele pode achar que eu vou atacar ele. Mesmo eu ter mandado amizade. Calma. Deixa eu ver em volta pra ver se não tem nada mesmo. Não. Só quero água aqui, Baryonyx. Só aguinha. Tá mordendo o ar. Calma, Baryonyx. Calma. Eu tô com um pouquinho de fome. Na verdade, eu nem andei tanto desde quando eu tava ali naquele mar vendo aquele camarassauro passando. Vocês podem ver que nem desceu tanto. Tá de boa. Aí, ó. Obrigado, Baryonyx, por deixar eu tomar água. Mandou ali um grunidinho. Beleza. Valeu. Obrigado. Eu nem precisava tomar água, mas, né. Tá tranquilo. Agora, pelo menos, a gente tá 100%, né. Nós estamos de boa. Tá, ele tá ali ainda. Não me perseguiu. Beleza. Vamos se afastar mais rápido aqui. Vocês viram que o Baryonyx era quase do meu tamanho. Então, tipo, uma treta com ele ia ser meio ruim. Não ia rolar. Eu acho que eu ia sair na pior. Vamos deixar, né. Ele ficou de boa com nós, então não tem por que atacar ele. Eu também não tô com tanta fome assim. Eu devo estar com 70%. Então, por enquanto, a gente não precisa caçar nem nada. Tá, vamos seguir aqui pra cima. Bora. Eu já estou seguindo esse córrego já faz um tempinho. Olha só, aqui na frente tem o Ava Ceratops. Oh, muito bom. Agora que eu já estava ficando com fome. Olha só. Vamos pegar ele. Ele tá gritando. Eu tô vendo a minha direção. O que é isso? Vem aqui. Ah, não. Vem aqui. Toma. Aí, eliminei. Perfeito. Conseguimos pegar aqui um Ava tranquilo. Vamos se alimentar dele bem. Vamos lá. Aí, ó. Já tá acabando, na real. Acabou. Ih, rapá. Deixa eu tomar água aqui um pouquinho mais. Mas pelo menos já conseguimos saciar a nossa fome. Olha que beleza. Só com esse Avinha. Eu posso tentar procurar mais alguma coisa aqui na frente. Vamos ver se a gente localiza algum herbívoro até de médio porte. Porque assim a carcaça vai durar mais tempo. Tem um psitaco ali, ó. Mas aquele psitaco é psitaco. O psitaco não dá muito alimento. Eita, tá vindo pra cima de mim, ó. Ô, louco. Calma aí, psitaco. Beleza. Aqui já é o fim, então. Vamos procurar um outro lugar pra gente ir. Deixa eu ver. Dá pra ir pra lá, será? Não dá pra ir pra lá, ó. Mas vamos pra cá, ó. Vamos subir pra cá. Vamos lá. Vamos dar uma coidinha de leves. Aí, ó. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa pra gente se alimentar. E até é bom, na verdade, a gente não se afastar tanto desse lago. Porque a gente pode tomar água. Ou se não, a gente procura outro lago mesmo. Não tem importância. Porque daí, tipo, ia ser bom ter uma carcaça perto do lago. Ih, tem um desfilado. Nossa, já era. Tem um desfiladeiro aqui, véi. Como é que eu vou passar isso? Onde é que eu tô? Não sei. Nossa, e é alto, véi. É muito alto. Opa. Nossa. Não. Nossa. Toma, toma. Aí. Caraca. O que que foi isso? Chegou um alo atrás de nós do nada, véi. Do nada. Será que ele tava me perseguindo fazia tempo? Eu só ouvi um barulho de pegada. Eu olhei pra trás um alo, né? Mó louco. Ah, velho. Ah, por que ele não me atacou antes, perto da água? Ia ser bem melhor pra gente. Mas, deixa eu deitar aqui. Porque, tipo, esse ataque foi meio violento. Embora não tenha dado nada em mim, além do sangramento, eu não posso ir andando, né? Porque o sangramento de várias mordidas de um alo é meio perigoso. Bom. Vamos ficar aqui deitado recuperando. Até agora a gente se alimenta do alo. Sério? Será que esse alo tá... Eu tenho quase certeza que esse alo tá me perseguindo, provavelmente. E aí ele viu a oportunidade que eu tava perto do desfiladeiro aqui e já me atacou. Nossa. Mas foi muito do nada. Beleza, tranquilo. Vamos ficar aqui do lado então, recuperando. Aí, a adrenalina já passou. Eu nem sei se é só ele. Mas se fosse outro, tipo, mais um, na verdade, eles iam atacar em grupo e não sozinho. Então, acho que de fato ele tá sozinho mesmo. Tá, beleza. Vamos deitar aqui porque ainda não recuperei. Doze segundos depois... Olha só, pessoal. Quem é que chegou aqui? Olha ali, ó. O nosso querido Baryonyx. Eu acho que ele acabou seguindo a gente também. Tá todo mundo nos seguindo agora. Ali tá ele, ó. Vamos dar amizade. E aí, Baryonyx. Beleza? Quanto tempo? Olha ele ali, ó. Ele tava nos seguindo, provavelmente. Não sei, na verdade. Ó, passou o sangramento. Ó, que bom. Eu não sei se ele vai querer pegar nós ou... Só tá passeando. Na real, ele só tá passeando, ó. Ele tá indo pro outro lado. Ih, rapaz, ou ele vai vir pra cá. Vou ficar em posição. Porque eu não sei se esse Baryonyx é muito amigável mesmo. Ah, mas ele tá indo pra lá, ó. Vamos dar amizade. Ó, que linda história de amizade entre Baryonyx e Gigantossauro Golden. Que lindo, cara. Vou deixar ele... Olha, ele tá indo embora. Foi embora mesmo. O que ele tá fazendo aqui, velho? Esse cara só chegou e foi embora. Tá bom, né? Vamos se alimentar aqui do Alossauro. De boa. Que a gente tem que comer ainda bastante. Aqui o Alossauro é nutritivo, galera. Esse aqui vai fazer a gente ficar grande. Porque, tipo, a carne desse alo vai durar muito, velho. Provavelmente. Até porque eu nem tô com fome. E se eu só descer aqui, ó. O Baryonyx já foi embora? Foi, foi embora. Beleza. Ah, eu não sei se ele ia me atacar, mas... Todo cuidado é pouco. É verdade. Duas horas depois... Agora, dessa vez, o que chegou aqui foi uma família de Triceratops. Tá chegando tudo aqui, na moral. Opa, opa. Opa. Olha, eu vou dar uma ameaçada de leves. Mas eu não vou ir pra cima. Ih. São dois Triceratops machos e um Sub. Talvez tenha mais chegando ainda. Quem sabe. Ih, rapaz. O outro já me ameaçou. Ameaçada... Ih, tô me ameaçando, velho. Que que é isso? Ih, o outro já mandou ali a ameaça. Vou morder aqui, ó. Eita, calma aí, galerinha. Calma aí. Chegaram do nada. Chegaram dali onde o Marionix veio, na real. Beleza. Bom, ainda tem a minha carcaça de Alossauro ali em cima. Então, tipo, eu não preciso ir pra cima desses Triceratops. Tá de boa. Vou deixar, tipo... Vou deixar eles tranquilos, no caso. Só dei uma ameaçada pra zoar, mesmo. É, mas tô nervoso, né? Tô nervoso. Bom, vamos sair aqui. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês, tudo de bom. Nós vamos ficar aqui, vivendo a nossa vida desde Guinha Sub. Até chegar na fase adulta, que ficar como um nômade mesmo. Então, é isso. Não esqueça ainda, principalmente, também ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Até mais e tchau. Se você quiser uma continuação, é só deixar aí nos comentários. Tá bom? Foi. Tchau. 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 Tchau.